Tá galera, primeiro vídeo de dicas em Fastation, farm, né, farm é o principal motivo do vídeo hoje, né, privado e farm, privado eu não alugaria agora porque o servidor tá estável, tá, e também, se eu não me engano, tá ruim de alugar porque o servidor pra privado tá pequeno e direto fica full, e aí vão aumentando, vai ficando full e aí a putaria vai acontecer, né, então, pra bancar um privado, quando o servidor tiver mais insta, Farm, essa é minha dica de farm pra vocês, farmar, tá, isso aqui é uma bela de uma dica de farm, só eu trago vídeo assim, farm, dica de farm, só eu, só eu logo no servidor e já fiquei full, então, esse é o canal que vocês têm que se inscrever, meu amigo, então, foda-se, tá, onde é que eu tava com o assunto, eu não tenho privado, né, porque eu sou brasileiro, né, dólar, foda, e ainda moro lá, no Nordeste, aí, aí lá fica, então, eu não tenho privado, eu tenho um prêmio, meado, né, matei, dei matar um boi, vendi a carne pra comprar o prêmio, né, fazer o que, dinheiro aqui não cai do céu, então, não comprei privado, mas, ai, morri, não sei de onde, mas vou voltar, mas não comprei, não comprei privado e não tem, não tenho muita pressa pra comprar, até o jogo se tornar mais estável, o que eu vou fazer, vou rachar o servidor com meus parceiros, né, porque é a melhor forma pra conseguir, pra farmar, experiência, tem as missões, poucas pessoas sabem, mas ajuda muito, você ganha 500 de experiência, ganha 200, ganha 100, ganha até mais, né, você não vai fazer aquela missão de depositar uma VSS na C, porque, não dá, antigamente, o povo ficava full skill, depositava 20 VSS, 30, sei lá quantas anos, pou, full skill, hoje em dia não dá, né, o jogo agora tá bacana, o jogo agora tá difícil, nesse jogo, você vai saber quem é bom e quem é ruim, quem sabe jogar e quem não sabe, quem tem noção e quem não tem, esse jogo aqui vai ser foda, por isso que eu tô jogando, eu tô quase full skill, né, eu gosto de farmar, matando zumbi na bala com M249, por quê? M249 é uma arma que vem sem tiros, você compra ela com money, você gasta apenas 2 mil de money e um pente dela com 100 balas, no caso sem zumbi, vamos botar 90 caso você erra alguns, foda puta que me matou ali, um som de barulho atrás, saber que meu respaldo tem acabado, tá, rolando um PVP aqui no aeroporto, atrapalhando meu vídeo, bacana, eu não posso passar vergonha ao vivo, né, então, vou ter que prolongar o vídeo, né, pra vocês, desculpa, aí atrapalhar minha reflexão, Onde é que eu parei? Onde é que eu parei? Ah, M249 sem balas e tal, qual o motivo de comprar M249? Sem balas, não é uma arma muito difícil de encontrar, já tem algumas no global, tanto é que eu matei o cara no começo do vídeo e tinha, se torna mais prático financeiramente dentro do jogo, mais fácil, então, eu farmo com ela, pra matar o super domingo, você usa ela e mais um arma, você acaba matando, de PKM é só sem balas da PKM, mas é uma arma mais difícil de encontrar. Deixa eu ver o que mais que eu ia falar, eu farmo só no aeroporto e na hora de dois lugares que é bom de farmar, tanto experiência como item, mas eu farmo em servidores abertos, prêmio aberto, porque eu gosto de matar o pessoal e tal. É mais fácil de farmar, pra quem gosta desse PVP, né, pra quem não gosta, tem aquele no PK, tá ligado, parece que você tá numa festa, jogando comida pra mendigo, pô, aí, um, lotado de gênero. Ah, aí, meus Zombespot. Eu já fiz um vídeo como farmar em Boldo e vocês viram que eu tomei no cu. Agora, é um vídeo como farmar no aeroporto. Tá? Ele tá roxando, eles não estão me vendo. Eles não estão me vendo, isso é bastante útil. Não me vê, isso não me vê, não me vê, eu matei isso quando eu chegar na aula! Abre, não me vê. Não me vê. Ele avançou. Não me viu? Vou botar uma barricada, filha da puta. Quantas barricadas vão? E aí, aparelho. A rap é minha, filha da puta. O que eu parei? O que eu tava falando? Puta que pariu. É disso que eu tô falando. Farmar. Esse vídeo é de farm. Onde eu parei? M249. Farmar, porque eu gosto de PVP. Mas... O GC nesse jogo não tá caro. Lembra, o jogo é dolarizado. O jogo é em dólar. O dólar que tá em alta. Opa, não é do jogo. O jogo não quer explorar ninguém. Entendeu? Pra gente tá caro pros gringos. Tá lá o Ibiza. Jogando de CMAG. Porra, tudo que pode. Pode Ibiza é Ibiza. Abre. Ai, ai. Puta que pariu. Porra. Viado. Esse vídeo é de farm. Deixa eu farmar. Ai, onde foi que eu parei? Onde foi que eu parei? Mozbergão. Curta distância? Mozbergão não. Parei. Ibiza. Ibiza. O Ibiza. Hoje me matou no aeroporto. Eu fui ver a live dele. O cara tava com 3 CMAG. 10 DX. Militare. A porra toda. Por quê? Porque ele usa GC. GC pra ele é barato. Porque ele mora nos estates. Nos estates o GC é... Dólar. Dólar é de graça. Aqui o cara tem que... Pegar um... Um empreguinho por fora. Vender uma droguinha ali. Então. Prestaria. Então. Recomendo. Rachar um servidor. Com um parceiro. Né. Rachar um servidor com um parceiro é bacana. Aqueles que é esse de GC que todo mundo ganhou. Pelo menos que todo mundo que tem mais de 3 dólares eu tenho prêmio ganhou. Ainda não dá pra achar um de GC. Então. Você tem que botar mais 720. Você consegue um servidor de 10 dias. Não. De 10 slots. Pra 3 dias. Aí você vai. Pow 720. Aí vem seu amigo. Pow 720. Aí você chama outro amigo seu. Pow 720. Você tem o quê? 9 dias? 9 dias. O que acontece? Tendo 9 dias. 10 slots. Eu farmo aqui. Você farma ali. E eu farmo acolá. Todo mundo fica feliz. Qual o problema dessa cena que vocês estão vendo na minha. Vocês estão vendo dois caras. Tá. E vocês estão vendo uma coisa que se chama loot. O que acontece? Quando você tá vendo. Aí me vira. Tchau. 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 Tchau.